Vai, Túnio! Bota! Olá! Olá! Oi! Olha aí, como assim? Tudo bem, Túnio? Tudo bem, Túnio? Meu irmão! Como é que vocês estão? Prazer, prazer, Larissa! Larissa tá pro game e louca pra dar muito beijo na boca. Ela garante que vai emocionar os emocionados. Ai, meu Deus, até eu me emocionei. A Alícia tá cheia de expectativa. Ela vem na esperança de achar o amor da vida. Um cara 10 de 10, vai. A gata promete botar pressão no túnel. Boa noite, Alícia! Boa noite! Boa noite! Tchau! Alícia, Marquinhos, prazer! Alícia? Alícia! Alícia! Como é seu nome? Maiara. Oi, Fernanda. Fernanda! Eu preferi um lote de macho. Vamos brindar, né? Vamos brindar! Vamos brindar! Tá faltando alguém! Falta no Matheus! Não posso, não posso, não posso! Jesus do céu, me mande pra outra casa, 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 me mande. Ei, Jean! Esse cara tá doido, velho! Mano, esse cara... Já percebi que tem uns gatinhos aqui... Sim! E eu, assim, vou ser sincera, não vim aqui pra fazer amizade. Então, se eu tiver que conhecer uma pessoa e eu gostar da pessoa, eu vou ficar com ela. Cara, a chegada da Larissa na Casa Grafite foi explosão, né? Um molheirão e com a personalidade bem forte. É claro que eu fico interessada, ela é uma mulher muito bonita, chama a atenção. Você gostou de quem? Quem chamou a atenção? Você falou, caramba, bonitinho, gatinho. Igor, né? Você não sabe o nome, né? O alto, que tava lavando os pratos. É o amigo do meu bairro, que veio pra cá. E o Vidal, só que é novinho. Só que ele é novo. Mas, amiga, todo mundo se surpreendeu com ele. O Igor, ele é aquele safa fofo, gente. Ele é o safa fofo. Eu acredito. Eu gosto de homem safado, com cara de cachorro. Ixi Maria... Eu me senti meio afrontada. O tempo inteiro eu senti que ela me afrontou, entendeu? Desculpa, mas ela veio contratada pra me alfinetar. Eu vou brigar. Amiga, se eu for brigar, eu vou brigar também. Pera aí. Amiga, ela tá me alfinetando. Gente, o povo vem pro reality pra querer paz. Me copem. Você viu eu fazendo alguma coisa? Hã? Você viu eu fazendo alguma coisa? Sério. Me fez nada, véi. Desde que eu cheguei aqui, que o cara não parava de olhar. Ah, gente, eu sou sincera, ué. Tem que falar, amiga. Abla. Oi? Abla mesmo. Não. Gente, eu já falei que eu vim pro reality. Eu não vim pra fazer amizade. O que tiver de falar, eu vou falar. O quê? Quem não parava de te olhar o Igor? O Igor, gata. Mas então, seja livre. Eu não tô aqui pra competir com você, amor. Se eu quiser ficar com ele, eu vou ficar. Ele não tá comigo porque eu não quero. Mas assim, eu não tô pra brigar aqui. Eu não tô pra fazer casal. Se você quer ficar com ele, você fica. Tipo assim, eu não tô nem aí. Meu amor, ele não tá comigo porque eu não quero. Porque se eu fizesse assim, ele tava. Eu falei nele. Quem que o Igor está se relacionando na casa? Até então, quando eu cheguei, ele estava solteiro. Não. Ele está solteiro porque eu não quis assumir ele. Não porque ele não quis. Porque se eu tivesse falado que sim, ele ia estar comigo. Só contextualizando. Tipo assim, quando você fala... Quando você é uma pessoa que pensa na mulher, você conversa diretamente com a mulher. Mas eu tô conversando com você, meu bem. Olha, olha. Mas você... Eu estou aqui em pé. Não, não, desculpa. Não, não, desculpa. Não, não, desculpa. Não, sério. Eu tô aqui em pé. Não, não, desculpa. Conversando com você. Você quis me afrontar. Desculpa. Eu... Meu bem, eu não quis me afrontar. Se eu chegasse... Olha só. Eu não quis me afrontar. Olha como seria uma posição de uma mulher que não quer afrontar a outra. Ela chegaria em um reality show, ela perguntaria, como a Vanessa fez, quem está se relacionando aqui na casa? Você falou, eu não quero saber de ninguém que está se relacionando. Você veio pra um reality, Tunnel do Amor, pra quê? Ele é o objetivo. Quem concluiu, concluiu. Chupa, mano. Ofurou só pra quem concluiu o objetivo do reality, Tunnel do Amor e Fé. Quem achou, achou. Quem não achou, procura. Quem achou, procura. Quer dizer que eu não concluí o objetivo do programa? Quer dizer que eu não fiz amizades? E eu tive conexões também. Pode ser que não tenha sido do outro lado, mas eu tive também conexão. Então, aquilo pegou num momento em mim, que eu falei, nossa, tipo, nada a ver. É necessidade, né? Não. Ele vai falar que foi uma brincadeira, mas foi uma bota daqui na rua. Por quê, gente? Ele vai ter que sustentar o barulho. Eu tenho conexões do outro lado, tá ligado? Então, da minha forma, eu também sinto pra concluir o experimento. Exato. Não invalide o meu bagulho só porque a pessoa não tá aqui do meu lado me beijando aqui agora e ficando. Isso, pra mim, me deixa chateado e bate em mim de uma forma. Assim como bate nos meus amigos ali que estavam comigo, na Yasmin, no Juan, principalmente. De outras formas, porque, poxa, cada um deles também tem as suas frustrações e tem as suas vontades. A gente também ficou bolado com o Igor. Com o Igor? Sério? O que? O seu comentário foi muito desnecessário. Qual? Pode falar, cara. Fala. Que tu chegou, tu falou assim, só quem concluiu o experimento aqui, no furou, tipo, como se vocês, por terem formado um casal, tinham concluído e a gente tivesse, tipo, aleatório, tá ligado? Aleatório. Vocês ficaram bolados por isso, é? Mano, sim, porque... Não. Era só uma coisa nossa ali, pô. Presta atenção aqui. A gente falou que foi na brincadeira, mas, de certa forma, mesmo você brincando, você querendo ou não, machucando, desmereceu, né? A gente utiliza, porque, por exemplo, eu tenho várias ligações do outro lado, tem uma ligação de afeto. Eu sei. Outras pessoas lá também, eu sei que tem. Mas eu tô falando, eu tô falando, porque a gente tá sendo sincero, em algum momento ali da piscina a gente ficou bolado com vocês. Tá, perdão, mas eu achei que foi, tipo, só muito sensível. Foi só uma coisa nossa. Não é que a gente tá muito sensível, amigo. Não, não. A gente sempre fala que a conexão, não é só a conexão do amor, é conexão de amizade, entendeu? De alegria, de responsabilidade afetiva, de responsabilidade moral. Então, no momento em que ele fala que só aquelas pessoas que estavam dentro do furor ali, completou o experimento, mexeu comigo. Mas, Igor, não foi nada demais? Pra gente, que ele falou no momento ali, mas, rapaz, não sentiu que a gente tem que fazer a piscina de desculpa. Exato, porque, por exemplo, se a gente tiver chegado gritando, se a gente tiver faltando com respeito, aí sim, você vai falar o caralho. Tipo, é só sentar e conversar pra ter tudo isso. A gente sabe que errou. Eu sei que eu fui infeliz. Dei uma coisa que não deveria, mas, tipo assim, porra, entender também que não foi por mal. Então, eu vou aceitar a desculpa dele. É, sim. Porque todo mundo é suscetivar, errou aqui. Sim, gente. Pra ver que geral errou, você vai olhando aí e pedir desculpa. E tá tudo bem. É isso, peraí. Ficar todo mundo bem. Era só isso, sacou? Meu Deus, o álcool antes de matar ele humilha. A gente foi descomunicando de forma saudável, as coisas foram sendo compatíveis ali. Era um pássaro na mão do que dois voando. Tô, tu tá com dor aonde, homi? Tá virilha, homi. Quer ajuda? Eu vou pedir ali pras meninas fazer uma massagem. Tá dupla. Pô, se quiser trocar hoje... Qual foi, guri? Se quiser trocar o quê? Qual foi, guri? Como é? Oi? Se quiser trocar... Eu não entendi o que tu falou não, meu perfeito. Poxa, se você quiser trocar... Trocar o quê, mano? Poxa, trocar de boné, trouxa. Olha como você é besta. Sim, meio. Que eu queria trocar você. Sim, meio. Sim, meio. Não, eu queria... Não, eu queria trocar... Fala lá, tu é da tropa do mais novo, tu é falso igual teu brother que tá do outro lado, viu, irmão? Morreu aqui. Fala, mano, esse cara tá louco. Quando o Neto vira e começa a me apavorar, eu falo, mano, esse cara tá louco. Ele não entendeu o que eu quis dizer, velho. Não é possível. Não é possível que ele entendeu que eu queria trocar a Alicia pela NAC. Já era. Não vem de ideia, não, irmão. Não mistura as coisas comigo não, mano, que eu sou muito direto, tá ligado? Morreu. Não, sem entender errado. Morreu. Eu entendi errado? Lógico, foi, viado. Eu entendi errado, tu tem certeza? O que tu quis dizer aqui agora? Porra, viado. Eu falei de trocar, mano, de zoeira, viado. Para de besta, viado. Para de onda, viado. Opa aí, velho. Meu Deus do céu, devo ter 20 anos mesmo. Tenho 20 anos, viado. Para de graça, viado. Morreu. Já deu, já, né? Morreu, já deu. Já deu, c****. Mas agora tu vai sustentar a pica que tu tá falando, brother. Tá louco, hein? Tá louco, c****? Tá louco, c****? Não sou moleque não, irmão. Só é homem nessa c****. Boa noite! Tudo bom? Como é que vocês estão, gente? Tamo bem, Fernanda. Amiga da Yasmin. Sou a dupla do MC Juan? Não, eu já vi que tem várias bravas aqui na casa, né? Chegou mais uma aqui também. Eu tenho que trocar um papo com você. Tudo bom, Matheus? Na hora certa a gente conversa. Não, a gente vai conversar. Beleza. Caco, quem é o Caco? E aí? Chega aí. Preciso trocar um papo com você também. Aham. Um recado do Joá. Ah, tá. E eu tenho que falar com o Neto também. Na hora certa. Porque então... Não, mas então... Foram informações que foram chegadas aqui mal contadas. Que eu tinha falado que você tinha tido uma conexão com alguém daqui, sendo que eu não falei isso. Mas dá, pode ficar despreocupada. Eu não fiquei com o Neto, tá? Nossa, abençoe. Meu Deus, saiu o cabelo das minhas costas. Ai, graças a Deus. Mas... Tô percebendo uma aproximação ali do Neto com a Alicia. Pelo que ele comentou... Tudo bem, que eles se divirtam lá. Ele falou? Ele também falou que tipo assim, achou ela legal, sabe? Meio que tá protegendo ela ali dentro da casa. E aí, eu já quero logo esclarecer essa questão, tá? Isso é importante. E aí, em relação a Amaday e ao Vidal, vamos lá. Eu já vi que realmente eles estavam juntos o tempo todo. E assim que eu voltei do meu date com você, Neto, eu falei pra Amaday que você tinha me falado que tava fechado com ela. Mas eu percebi que ele e a Alicia estão tendo contato. É, mas foi o que você me falou, Neto. E o pessoal lá tá gostando dela? Tá pra caralho, mano. Ela foi muito bem recebida. Tá bem solta, tipo, tá sentindo em casa. Ai, que bom. Mas ela realmente foi recebida de uma forma bem em casa mesmo. Aham. Mas isso aí cabe a sua interpretação sobre o perfil que tua amiga gostaria. Isso não condiz com a minha personalidade e com minhas atitudes aqui dentro. Porque a todo momento eu respeitei a Alicia como uma amiga. E você levou de uma forma totalmente contrária pra lá. Como você levou? Não, eu falei isso. Como se eu tivesse tendo conexão aqui com a Alicia. E hora nenhuma a gente teve abertura pra se conectar. E tua amiga é totalmente diferente de você. Ela tem um espírito totalmente leve. Sim, ela tem. Eu tô concordando com você, Neto. Mas a sua comunicação lá do outro lado não foi dessa mesma forma da qual que você tá trazendo aqui, amiga. De verdade. Você sabe disso. Eu sim. E você chegou lá falando que eu tive olhares com você. Da mesma forma que eu te olhei, você me olhou. Sim. Então você não interprete... Mas você baixa o tom de voz pra falar comigo. Desculpa, até a falta de respeito, beleza. Você levantou a voz agora pra mim e colocou o dedo na minha cara. Ok, desculpa. Você não vai fazer isso. Ok, desculpa. Porque eu não deito pra homem nenhum. Tá suave. Eu também não aceito nenhum tipo de mulher da qual quer se empoderar em cima de macho, tá ligado? Eu não tô me empoderando, não. Ok. Ok. Você tem seu posicionamento e eu tenho o meu. Então, pronto. Agora você sustente, porque lá no túnel, quando estávamos lá no túnel, você me olhou sim e você soltou várias indiretinhas sim. Mas eu cheguei na festa e eu falei pra madalha. Por favor, deixa eu desculpa. Então você pare de gritar, velho. Tá, beleza. Você pare de gritar. Ok, desculpa por isso e agora eu vou me policiar em relação a isso pra me comunicar com você. Ninguém consegue se comunicar com o Neto, né? Tudo que ele escuta, ele acha que vira uma grande confusão. O Neto tá completamente reativo. João Neto, não me culpe pela situação. Não, não, não. Que isso, né? Não, não tô te culpando. Mas as pessoas que trouxeram. Eu juro por Deus, não. Eu também não tô te julgando. E era a informação que a gente tinha. Você entendeu? É diferente. Eu te peço até desculpa da forma que eu fui reativo aqui contigo, tá ligado? É diferente. Mas é porque, tipo assim, aqui é um telefone realmente sem fio, sacou? Todo o contexto que tinha dentro do game mudou através da informação falsa que ela levou pra casa grafite. Perdi até a fome. Juro. A pessoa do qual que eu realmente tive uma conexão mais profunda, assim, até pelo fato de eu ter mais tempo junto a ela, foi uma daia. Então, espero que seja ela. E se for ela, vamos nessa. Acredito que a gente tem muito o que falar. Pô, quando eu chego dentro do túnel, tem um termômetro dentro de um coração. E ele fica... Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí, Anini? Tudo bem, meu campeão? Acabei conhecendo uma menina que, porra, pra mim é muito sua cara. É uma menina linda, maravilhosa, muito fofa, carinhosa. Divertidíssima igual você, assim. Gosta de ser cuidada e é bem teu jeito. Eu sei que se vocês tivessem mais tempo, essa parada se tornaria algo maior que a Alicia. Oi, amiga. Você sabe que eu sou muito verdadeira com o que eu sinto. Então eu precisava te dizer que eu fiquei chateada, sentida com tudo o que aconteceu, né? Eu senti que eu estava pensando e jogando em dupla. E eu não senti isso da sua parte. Isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com macho, mas com a proposta mesmo do experimento, que é achar uma pessoa, um par ideal pro seu amigo. E eu achei que eu estava fazendo isso por você e não senti essa reciprocidade. Então, fiquei sentida, fiquei chateada, mas eu espero que você esteja bem. E a conexão nesse experimento, que eu achei ideal pra você, é uma pessoa que eu senti muita verdade com o que sentiu, assim. E eu não só vi ou ouvi, eu realmente presenciei. Essa pessoa foi muito leal ao que ela sentiu por você. E essa pessoa é o neto. 50% significa que eu acredito que é apenas duas pessoas. Já que é uma compatibilidade de quatro, só duas que tiveram essa opinião. Então, na verdade, eu nem sei se a própria pessoa que apareceu ali pra mim no túnel me colocou como sua própria conexão. Tinha tanta coisa pra falar, mas eu acho que a gente não tinha coragem de começar, muita mágoa, muita ferida. É, eu acho que é uma coisa que eu queria há muito tempo ter falado já. Eu não sei porque, o que que veio na minha cabeça, se foi a própria Mayara, enfim. Acho que foi a minha conversa com a Mayara, que eu quis te perguntar, né, o que que realmente tinha acontecido. Você lembra o que que você falou? Lembro. Que houve um envolvimento a mais. Que eu saí de uma cama, fui pra cama com ela, fui pro lençol com ela. Não, o lençol não teve essa palavra. Tá. Não, houve um envolvimento a mais. Pra mim, você tinha entendido. É, eu acho que envolvimento a mais e sexo são duas palavras bem diferentes. Então, a palavra transar era muito mais forte do que um envolvimento a mais. Justamente por isso que eu fui tentar ter um pouco de cuidado sobre a forma que eu fui me comunicar com você. E outra, eu não estava me conectando com ninguém até esse momento. Eu não estava me conectando com ninguém. Eu realmente estava respeitando o que que eu saí falando da Casa Grafite, levando pra Casa Solar. Sustentado. Sustentei. Sustentei até o momento que eu me senti desrespeitado por você. A mesma coisa aconteceu da minha parte. Mas você aconteceu tendo essa situação por coisas que não eram reais, porque eu não tive essa conexão do outro lado. Quando chegou essa informação que você tinha ficado com o Dal, eles evitaram até falar pra mim. A Fê chamou eles no canto, o Matheus e a Nath, e comentou com eles. Eles levaram até algum tempo pra me falar em relação a isso. Eu pedi pra falar. Eles foram. Eles foram. Me puxaram lá na mesa, a Nath virou pra mim e falou. Amigo. Porque até esse momento ela estava me chamando de cunhado. Cunhado. Eu nem consegui ficar escondendo de você. Mas aconteceu uma situação muito par lá do outro lado. E que não envolve só você. Mano, máximo respeito pela Nath, tá ligado? Uma pessoa muito foda. E eu espero do fundo do meu coração que isso não mude a história de vocês. Mas ela também ficou muito chateada, Madai. Muito chateada. Sim. Neto, eu acho que esse tempo que a gente tem aqui não vai ser suficiente pra eu provar pra você que eu sou, que eu não sou esse monstro que você acha que eu sou. Juro, escuta só uma coisa. Parece que a Nath estava prevendo o que estava por vir. Porque antes de chegar a informação pra gente que você tinha ficado com alguém e isso foi à noite, durante a tarde, eu e ela estava conversando ali na piscina, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho medo pela Madai às vezes ser muito inconsequente. Mas isso eu quero te explicar. Ela falou isso pra uma. Falou pra mim. Ela falou pra uma. Agora a Madai vai... Ela falou pra mim o que ela tinha falado. E agora a Madai vai viver o que ela não viveu. Eu achei que ela estava apanhando. Ela estava falando de forma de cuidado com você, velho. É por isso que eu falo que tipo, a forma que a comunicação é levada, a interpretação pode ser outra, velho. E ela estava falando tipo assim, tomara que minha amiga não viva dessa forma. Não vai perder alguma coisa, velho... Amém.